A palavra livre, gostaria apenas também de citar aqui, essas duas conquistas, Braulina Pigato e essa rua também do Musolom, seu Valdemiro, dedicado, participei da reunião também lá. Na Braulina Pigato, quero cumprimentar o meu amigo Barbosa, que se encontra presente também, que também luta e suplente de vereador, pertence ao nosso partido, tem buscado também melhorias para aquela região. Então, parabéns a todos. Falar também um pouco da história do nosso país. Várias mobilizações aconteceram, mas como essa, vocês, o nosso país, nós deveremos ser muito gratos a vocês, porque vocês estão dando o início a uma caminhada em direção aos nossos direitos. Nós não podemos mais, e vocês começaram isso. Tomara, Deus, que o povo do Brasil não volte atrás, não esmoreça e busque os seus direitos, que chega de abuso. Nós não podemos mais ficar pagando a conta dos rombos que acontecem lá no governo, lá em cima. Então, parabéns a vocês, com certeza, ao povo brasileiro, à comunidade, eu não do Vitória, será eternamente grato a vocês, a todos vocês, caminhoneiros daqui, do Rio Grande do Sul, do nosso Paraná, do nosso Brasil. Nós devemos muito a vocês a partir do que foi feito. Com sabedoria, com inteligência, com educação, as coisas vão mudar nesse país. A partir do que vocês fizeram. A demonstração de que o povo está vivo e precisa ser respeitado. a partir de vocês. Parabéns a todos e que Deus abençoe vocês na estrada e onde vocês estiverem. Então, muito obrigado mesmo. Em meu nome, em nome da minha família, em nome do povo brasileiro. Obrigado a todos.